o que estamos aqui para continuar nosso pacote de maternidade 26 estamos no evento da gravidez para acompanhar a gravidez da Amy e estamos no segundo dia vamos ver os objetivos e já aproveita aí para deixar o seu like no início do vídeo se inscreva aí na parte de baixo do vídeo e deixe seu sino ativado para receber todas as notificações neste canal LoloGamer2 você vai encontrar muitas missões eventos eventos da gravidez e muito mais sobre o The Sims Freeplay e aproveita para conhecer também temos The Sims 3 e The Sims 4 no canal então vamos começar os objetivos diários os objetivos diários use sua criatividade em um computador e faça o design dos convites do chá de bebê ligue para um sim usando o telefone para discutir maneiras de melhorar os jogos matinais fale com o sim para pedir ajuda para planejar algumas refeições compromisso use um telefone para chamar a instrutora de yoga para ir para sua casa iniciar a sessão meditativa de yoga ligue para um sim também pelo telefone para discutir ideias de nomes para bebê como super alimentos também na geladeira estão aqui pensando nos nomes dos bebês né eles ainda não chegaram no conceito ele está pensando nos nomes de meninos e ela nos nomes de meninas e eles ainda não chegaram no conceito para saber o que eles vão querer sabe de um amor eu acho que eu vou querer saber na hora que tal a gente fazer um chá revelação seria muito legal eu acho que você tem razão seria muito divertido podemos fazer junto do chá de bebê não é olha eu comprei super alimentos vou colocar na geladeira vou colocar lá tá bom enquanto isso eu vou fazer os convites vamos clicar aqui fazer o design dos convites uma hora e 45 minutos sabe me disseram que os convites agora com estrelinhas estão na moda e também quem sabe aqueles de frutas ok deixa eu ver acho que eu vou fazer frutinhas super fofinhas vai ficar muito legal com a atualização pronto agora que o design estão prontos acho que eu vou comer aqueles super alimentos vamos lá bebê tá faltando mais eu preciso pensar preciso revisar toda a segurança da casa para o bebê e preciso terminar de colocar as coisas no quarto também nossa tem tanta coisa aqui um bolinho ai que gostoso ai que queijo horrível opa bolinho maçã ai tava tudo muito gostoso bem agora vou ligar para minha amiga com certeza a minha amiga Karen deve saber como melhorar os meus enjôos ai 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 eu me enjoo de novo ah bebezinho fofo o que é isso vou clicar aqui discutir o enjôo matinal meu amor seus enjôos melhoraram amor não melhoraram não tá então Karen eu to ligando para tu para poder perguntar sobre os enjôos eu sei que tu fizesse ou tomasse um remédio ai que os enjôos teus acabou não foi tu podia me dizer qual é para eu falar com a minha médica doutora natal o que é que tá bom tá bom aham tá bom entendi eu vou falar com ela então obrigada Karen ai eu também vou ligar para minha amiga eu preciso perguntar ainda sobre os nomes de bebês ok alô oi tudo bem amiga aham eu to ligando porque você não veio hoje me ajudar aqui olha lembra que a gente ficou de falar sobre as ideias de nomes dos bebês é eu acho que eu vou colocar o nome dele de dentro se for menino mas agora o nome das meninas eu ainda não decide tá bom eu sei eu sei isso te fala isso quando você vinha tá bom tchau deixa eu ver preciso falar com o Felipe para a gente fazer umas marmitas saudáveis amor eu preciso falar com você bom amor eu preciso fazer umas marmitas saudáveis para minha gravidez foi a médica que falou isso vai melhorar olha ela disse que sim então a gente vai fazer tudo bem eu vou dar conta disso pode se preocupar eu vi que você já preparou algumas coisinhas para comer muito obrigada não se preocupa amor esse bebê vai ser super saudável tá bom eu sei ai nossa eu quase que esqueci já tá na hora de ligar para a estrutura deixa eu ligar deixa eu ligar alô tá bom ai lá a instrutora eu já estou disponível para fazer a consulta sim pode vir te encontro na frente de casa essa vez o meu marido ele vai querer fazer também tá bom eu te encontro já já amor ela já está aí na frente vamos começar a instrução de yoga de hoje mas só tem que ir claro que sim se arruma a gente já vai tudo bem eu vou desligar muito obrigada tchau pronto pronto cheguei pronto pronto cheguei bom pra onde você vai ô moço que é um jornal deixa eu clicar iniciar a sessão de yoga vamos começar a sessão de yoga amor eu acho que eu não vou conseguir fazer a yoga com você tudo bem tudo bem mas é poder ficar sem fazer tá tudo bem ai tá tudo bem não se preocupe comigo é para relaxar mesmo tá bom eu vou comprar um jornal ali no menino e ai popom há tanto tempo eu gostaria de um jornal tudo bem vou pegar para o senhor bem gente já terminamos mais um dia da minha gravidez dessa vez o meu marido me ajudou muito ele quis até fazer um pouquinho de yoga mas eu acho que eu meio que obriguei ele tudo bem afinal de contas acabou ele nem fazendo nada então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal a esquerda eu vou deixar um vídeo recomendado para vocês assistirem que pode ser já o dia 3 ou algum outro vídeo também na descrição você vai encontrar mais informações desse evento da gravidez 26 e alguns vídeos recomendados na lupa eu vou deixar umas playlists para vocês assistirem não esqueçam de se inscrever e deixar o like e os comentários também aqui nesse canal tem muita coisa divertida do The Sims Freeplay e tudo o que você precisar para conseguir mais itens e mais coisas para jogar então até lá pessoal até o próximo vídeo tchau 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 t Tchau, tchau.